O jogo se caminhava aí para um empate, a gente realmente estava na expectativa de conseguir pontuar aqui, sair daqui pontuando. A gente encontrou muitas oscilações no primeiro tempo, o Kiko estava se enquadrando, ainda se encaixando. Tentamos corrigir com a volta no intervalo ali, jogando o João pelo lado direito, a gente ganhou um pouquinho mais dinâmica do jogo, a gente conseguiu controlar algumas ações do jogo, mas não foi o suficiente, a gente teve uma felicidade no final do segundo tempo, mas a gente tem que levantar a cabeça, trabalhar, a gente está no início de um processo aí, que eu acho que vai acontecer as melhoras no decorrer da competição. No próximo jogo a gente vai estar já com o apoio da nossa torcida e a gente espera dar uma felicidade para esse torcedor, que alguns vieram aqui, eu percebi que tem alguns torcedores aqui, agora no encontro com eles lá na casa, eu acho que a gente vai ter uma sorte em ir lá.